Ei Dom Riso, ei Dom Peperoni, como é que são as casas? Mamma mia, está terrible. Estamos a procurar, estamos procurando em todo canto e não estamos a encontrar. João, Riso, já fui surado, atacado, solado e trocado na água. E você que já passaste em busca de lá tesouro? Eu não sou besta igual você, estou a assustar todo mundo. Já passarei fumo de você também. E vou encontrar esse tesouro antes desse pessoal. Eu disse que eu sou besta? Eu disse que não sou besta? Eu estou molhado? Não. Eu estou cagado? Não. Então eu não sou besta? Tu é besta. Tu é besta. Tu é besta maldito. E vocês vão pagar. Vocês vão pagar. E vão pagar caralho. Caríssimo.